Vixe, velho, deu ruim no motor Nossa, mano, deu ruim A fumaceira Putz, mano Deu ruim no motor, velho Vamos lá ajudar ele Fala, galera, começando mais vídeo pra vocês Diretamente do Japão O vídeo de hoje é uma trilha de baixo de chuva É isso mesmo, a primeira vez Que nós Vamos fazer Essa trilha chovendo Entendeu? Vai ser um pouco difícil Pra fazer as gravações do lado de fora Acredito eu Mas vamos ver o que dá pra ser feito aí Tá uma galera Grande vindo aí atrás Vai dar uns 30 jips, acredito O bagulho tá doido Já estou Entrando aqui No começo da trilha Estou devidamente trajado Com a minha capa de chuva do exército Tem as minhas botas Depois eu mostro pra vocês A minha vestimenta E já vamos começar aí, né? Se desse uma paradinha só a chuva Eu ia ficar top Pra poder gravar do lado de fora Mas vamos ver Vou tentar mostrar o máximo que eu consegui gravar aí De bar de chuva Já vai deixando o like Já vai comentando Que é muito importante E vem com nós Nesta aventura Nossa, hoje vai ser loucura Hoje o rio tá cheio É barro pra tudo lado Ó, ó Já tem poça de água aqui, ó Já na entrada Ó, na entrada já Vimaria, véi Só os doidos Eita, pega Fizeram um golzinho ali Ah não Deve ser suporte pra barraca Ó, riozão O riozão tá como? Cheião E eu não murchei os pneus, véi Tá uma bateção danada aqui Já vou subir Já vou subir aqui Vou subir aqui Vou meter o louco Já vou meter o louco no negócio Vixi, Maria, véi Nossa, já riscou tudo A latarinha Aí, galera Tolou aí, parece Caraca, véi Aí lascou Até o cara que vai rebocar Tolou Mano, você enfim Corriu o carro, hein Travou tudo Você tá maluco, véi Olha, véi Olha o Naka se matando lá, ó Ih, todo mundo atolou Agora lascou, véi Como é que vai fazer, né? Não, esse aqui é mais bruto Esse aqui não atola, não Esse aqui já chega patinando Tem corda, Jeff? Tá puxado, ó Esse aqui ou esse aqui? Escolhe que vai puxar primeiro Par de chuva aqui, galera Resgatar o mano Mano, esse aqui vai dar trabalho Pra tirar daqui, hein Esse aqui vai dar trabalho, meus amigos Talvez você tá ali em volta Você já vai engatar o meu aqui, ó Tá curando a minha broça Essa bota aqui eu só uso na neve, pô É, hoje é neve Mas essa aqui é mais bruto É neve escura Conversa do cara Aí, galera Se liga no naipe, hã? Tá no naipe, Paulinho? Não, você tá mais preparado Que todo mundo, véi Sobe, véi É Valeu, Paulinho E os mano? Três atolados Olha o Naka se matando lá embaixo, ó Já tava ali, era só você ter vindo É Ó, meu irmão Meu irmão ficou atolado também O outro mano aqui Rapaz Vamos ver os resgate aí Como é que vai ser feito Oi, Boca Você é rebão mesmo, viu? Ah Reboca aí, pelo amor de Deus Reboca O reboca atolou Bota a cabeça do... Reboca atolou Abre a janela pra você ver o pneu Bota a cabeça do cavalo aí, véi Olha lá, bate o tempo aí É o cavalo É o burro Burro ou o cavalo? Cavalo Não, tem que botar aqui Aumentar uns cavalo aqui agora Cara de... Vai aí, galera Top, vai, vai, vai Ai, caraca, mano Esse é o burro É o burro Eita, caralho Aê, aquele lá é bruto, hein, mano Eita, nóis Vai atolar Ai, ai, ai Atolou o rebão Mas atolou o que? Rebocou, atolou Puxa pra trás agora Rapaz do céu Que loucura Que loucura, galera Todo mundo atolado E nós aqui dando apoio moral Porque meu carro tá preso lá em cima também, né Vamos ver o que vai acontecer aqui Olha lá, puxou, puxou Não deu, não deu Nossa senhora, que pancada Aí, é um desatolando o outro Vai ficar... É cabo de guerra Ô, é cabo de guerra? Um puxa o outro do atoleiro? É que aqui nós é família É seu primo, mano É seu primo? É meu primo, cara Caramba Aí sim Olha o Naka lá Não vai nem pra frente Nem pra trás Retaxou, mãe Olha o Paulinho Só observando Olha quem acabou de chegar Meu querido Eu quero ver o senhor descer E pôr o pezinho na lama Sem capa de chuva E sem bota Não, e aí vai ter que descer, tio O cara tá tudo atolado ali, ó Não, Paulinho? Mas acelera sozinho, é fantasma? Hã? Acelera sozinho? É porque tá com ar condicionado Ai, caramba Tá frio, pô Ó, ali tá embaçado pra resgatar os caras, hein Ali não tá fácil não, galera Olha o Naka dando as instruções aí, ó Você não tem moral que você atolou na reta e na grama Você não tem moral Tá atolado na reta ali Ou não, mas hoje tá foda, hein, Naka Tá um sabão, velho Tá, tá, não dá Eu com meus pneus carecão Não vou nem tentar pra sair Se ficar aqui no reto, fica Eu não sei que tá mais careca Meu pneu, minha cabeça Ó, ó o cavalo até desistiu da máscara Até desistiu Vai ficar doente, gente Vai encharcar Mano, o rapaz aqui, ó Bateu a lateral, velho No barranco Dá um ligo Cê é doido, velho A lateral tá aí, ó, empacado, velho Não é não? Ó o Vandinho lá em cima, o Paulinho Hoje Hoje tá perigoso, velho Tá derrapando, tá igual um sabão Ó, ó Ó o piseiro, velho Ó o piseiro e ninguém resgata o cara Tá difícil a situação hoje aqui, galera De bar de chuva, ainda bem que eu vim preparado, hein Cacapando o deserto Cacapando, hein? Ah, Naka paga, né? Naka fica admirado Vai lá, Naka, faz o nome Tô tentando proteger a lente aqui da chuva, velho Ai, ai, fica aí Olha aí, velho Tá escorregando Cuidado, meu querido Aí, ó Tô até com medo de passar ali Vai ali que eu quero ver Nossa, quebrou a corda Estourou a corda, cê viu? Perigoso Tê doido Olha Tô rabiando Rapaz Que loucura Ele dançou a corda, rapaz Tá tenso Tá tenso aqui pra resgatar o mano Tá difícil Situação Mas vamos ver o que dá pra fazer, né? Olha o mano Vitor O mano Vitor Tá metendo louco Aí, ó Olha, velho É brabo ele Vai escorregar aí, Zé Ai, 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 ai Caraca, maluco Sorte que ele sabe o que tá fazendo, viu? Senão já tinha tombado aqui também Tem que dar uns trancos, mano Rapaz Aê, caraca, tirou E a chuva tá malhando Tira ou não tira, mano? Agora saiu Ali é o brabo Ei, noquinha Tirou, noquinha Rapaz, tirou, é, velho Olha, o bagulho é monstro, hein? Olha, velho Caraca, maluco Vai, tá, vai ficar de novo Ai, tolo Ai Que troxo A chuva tá moendo, velho Ele ali sobe fácil, galera Tá tudo preparado Devo tudo travado Lá vai facinho Ó, como é que torce Da hora, hein, velho Uma maçã estipa Rapaz, aquele morro ali é difícil, velho Morrão ali é alto Acelera, meu filho Acelera Ai, ai, ai Vai dar merda Vixi, velho Ali vai dar zebra Ali vai voltar pra trás Da zebra Aí, galera Foi resgatado o mano lá Eu perdi essa imagem Que eu tava conversando com o camarada aqui Mas tá bom Tirou o cara do buraco Já era Ah, vai o Paulinho agora Paulinho travou O diferencial traseiro Agora ficou suave pra subir O azulão tá rasgando agora o matagal Top Top Olha o que eu me atolei ali Vocês sumiram? Tá bonito, mano Só até aца Olha o que eu tenho O tomou Não Tô Vamos lá. Olha o Vandinho, metendo louco. Rapaz, tá muito alto o rio ali. Cê é doido. Aí, ó, top. O Vandinho e o Naka, hein? Na mesma cena, um atrás do outro. Olha lá, ó. O freão do Naka já tá berrando. Aí sim, moleque. Aprendendo a trabalhar, hein? Acelera, meu irmão. Vai afogar o danado. Aí, ó. Naka off-road. Olha, meu querido. Vai ser o nome, meu querido. Nossa senhora, velho. Aí, ó. Da hora. Vai o Paulinho agora. Vamos ver. Serra é doido, velho. O Paulinho travou o diferencial traseiro. Vai que vai. É suave. Olha o meu querido fazendo... Olha o meu querido dando trabalho, ó. Olha o meu querido dando trabalho. Será que morreu o carro ali, velho? Olha, o morro é muito grande. Ih, meu querido. Embaçou, hein? Esperar ele ligar pra ver. Será que deu zebra? O que aconteceu, meu querido? Abri a cena aqui pra pegar o Paulinho atravessando o riacho. Hoje eu tô só nas gravações. Ó, rapaz. Brabo, hein? Ó, rapaz. Tá louco, rapaz. Ó, o que aconteceu com o Vandinho lá, será? O carro dele morreu? Vai lá ver, Naca. Vai atolar também. Vai ficar afundado lá. Uma coisa aconteceu, velho. O rapaz duro eu queria se ele derrer ali vai entrar... Volta, volta, volta. Se derrer ali vai entrar no escapamento. Deu ruim no meu querido aí, o carro dele pifou. Vamos ver o que aconteceu, meu querido. O que aconteceu aí, tio? O carro não liga? Ah, ele cavou aqui. Ah. Eu cavou o ganho, acho que o escape se for dentro da água, morreu. Entrou água dentro, será pelo escape? Sim. Rapaz, que situação. Saiu um fumaceiro branco da P agora que você acelerou. Sério? Saiu? Falei, foi poupar o motor. Já pensou? Não, mas o motorzinho é 30 contos. Vou botar o grão dele, vai me embora. Não, não, vai dar um jeito. Os caras vão rebocar o C ali. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Tem um brutão aqui, que esse brutão aqui puxa, velho. Esse aqui é o bruto. E o Naka Killer 59. Quer ajuda aí, Naka? Tá de boa. Paulinho, não tá travado a frente, não. Tá, né? Não tá travado a frente. A gente vai ser que o problema é que é muita regancelha. Se puxar por trás, vai encher de água o motor, porque vai entrar no escapamento. O carro não tá ligando? Não tá mais ligando? Não tá? Não. Agora vamos ver se vai ligar o trem, né? Só me favela. Aí já, você acha que resolve? Sim, já. É, meus amigos, não é fácil não. Pô, tinha que parar ele indicado pra baixo, pra água sair, né? Meu querido, o céu, o que aconteceu, meu querido? Você afogou, danado. Eu ainda tava... Hã? Não anda na água, não, essa porra. Não, não é barco aqui. Não, 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 não. Não é barco. Entrou, amor. Sobe, né? Entrou. Entrou água no motor, tio. Tá tixo lá. Mas como é que resolve agora, você que manja? Eu não manjo, não. Não? Não. Chamar o Kendi, o Kendi manja desafogar carro. Limpar a vela, essas paradas, rebocar. Imagina, não entrou muito, não. Você ligou, né? É, entrou um pouquinho só, né? Tixinho moiado. Ai, meu. Papai, não chora, por favor, porque ele morre. Entrou muito, não, velho. Entrou, hein? Olha o nível do óleo, tá lá em cima. Mas é... Será que entrou a ver o filtro, alguma coisa? Ah, por aqui, ó. Hã? Ah, dá partida, não. No respiro? Ok. Não, aqui não tá cheio de água, não, será? Não, não. Não entrou aí, não, velho. Bem úmido. Mas é pouca coisa que entrou. Por ali, você acha, é? Vai entrar água na vela? Se dá um trampo. Aí, galera, ligou, ligou o trem. Esse de mim é brabo mesmo, né, mano? Afoga e liga. Tá saindo a fumaça, hein, Paulinho? Vai fundir, maluco. É, pra sair a água, hein. Olha. Tá achando que era barco, Paulinho. Você viu onde foi a água no carro dele? Achou que é barco. Caraca, velho. Você tá brabo, hein? Eita. Você é louco? Você tá brabo. Pô, esse de mim é o bicho. Até afogado ele funciona, né, mano? É, era paulo de errado. Não é não? Vai de novo. É, é. Obrigado.